Boa noite, galera. E aí, tem alguém acordado ainda essa noite, madrugada, já dia 20? Não, falta o quê? Dois minutos para o dia 20 ainda. Então, hoje nós estamos aqui. Eu sou Tiana Santana, sou blogueira literária do Bloggera Sul de Papel. Estamos aqui com a Lucilene, Luciellen Assis. Ela é youtuber, fala sobre moda, questões raciais e é uma mulher empoderada. Estamos aqui também com a Juliana Carvalho. Ela é vegetariana, fala sobre alimentação, também fala sobre moda. E com o Gabriel Veloso, que é youtuber, estudante de direito, segundo a biografia dele e outras cocitas más. E nessa noite, a gente vai falar sobre um tema um tanto polêmico, podemos dizer assim, que é se não compartilhar. Aconteceu? O quanto a gente expõe nossa vida, até para reafirmar se fizemos certas coisas ou não. E eu vou pedir para os nossos convidados aqui falarem um pouco sobre eles e já introduzir esse assunto aí. Bom, vou começar me apresentando. Começar me apresentando. Eu sou Juliana. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre beleza, sobre questão de saúde mental, também sobre alimentação, sou vegetariana. E aí eu comecei o canal mais com o intuito de compartilhar a minha experiência e com a minha experiência poder ajudar outras pessoas. Bom, é isso. Boa noite. Como a Ju já falou, eu me chamo Lucielen Assist. Tenho um canal no YouTube desde o finalzinho de 2013. E eu iniciei o meu canal para falar sobre a minha transição capilar, que foi quando eu iniciei o processo de deixar o meu cabelo natural novamente. porque mãe alisava meu cabelo desde que eu tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos. Então, eu não sabia como era o meu cabelo natural. E eu iniciei o canal para falar um pouco sobre esses assuntos. E a partir disso, a partir do final da minha transição capilar, eu passei a entender um pouco mais sobre questões raciais. E aí eu passei a falar sobre isso também, porque a maioria das meninas que passam pelo processo de transição, a maioria delas se reconhecem enquanto pessoas negras e passam a entender um pouco mais sobre essa questão mais politizada desse ato político, que é deixar o cabelo natural novamente. Então, eu falo um pouquinho sobre isso, falo sobre moda também. E também sou vegetariana, apesar de não ser o foco principal do canal. Mas, hoje em dia, nas minhas redes, eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Bom dia. Já são meia-noite, né? Meu nome é Gabriel Viloso. Sou estudante de Direito. Tenho um canal no YouTube, porém já tem um mês que eu não posto. Mas, eu posto mais no meu Instagram. Eu compartilho no meu Instagram, assim, coisas que, quando a gente está sozinho, a gente faz. Porque, por exemplo, quando a gente está na frente das pessoas, quando a gente está na sala de aula, a gente se comporta de um modo. Quando a gente está sozinho, a gente se comporta de outro modo, entendeu? Então, eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu estou sozinho, eu começo a dançar. Eu começo... Às vezes eu grito de forma, assim, sem explicação. E eu tento passar isso na câmera, gravando stories, de uma forma, assim, mais bem-humorada. Ou seja, eu tento passar mais alegria para o pessoal que me assiste. E eu também tenho alguns negócios. Eu sou o criador do... Não sei se vocês conhecem, da Gela Rosca, que é um geladinho feito com vodka. Então, eu sou um pouquinho de tudo. Eu tento fazer um pouquinho de tudo. Então, gente, vocês são pessoas que têm muitos seguidores nas suas redes sociais. Mas, vocês discutem temas muito relevantes. Essa é a Gabriel, brincadeira. E quando vocês começaram a ganhar, assim, muita visibilidade? Como foi que vocês começaram a perceber, assim, eu preciso separar o profissional do pessoal nas minhas redes sociais? Então, inicialmente, o meu canal, ele começou sem querer, na verdade. Eu não iria trabalhar com isso. Eu acho que a maioria das pessoas, hoje, que trabalham com YouTube, elas não começaram a produzir conteúdo pensando em trabalhar com isso. Até porque a gente nem sabia que era possível ter alguma renda ou se sustentar através do trabalho com a internet. Porque, na verdade, até hoje em dia, a gente, tendo isso como profissão, a gente não é reconhecido enquanto pessoa que trabalha. As pessoas acham que a gente não trabalha. Então, eu acredito que eu passei a entender isso a partir do momento que marcas entraram em contato comigo para que eu fizesse trabalhos publicitários com elas e tal. E, a partir disso, eu passei a me preocupar mais com o conteúdo que eu estava produzindo. até porque, apesar de eu fazer uma coisa que eu gosto, eu não faço só para mim, eu faço para a minha audiência. E essa questão de a gente conseguir separar o pessoal do profissional é bem complicada, principalmente quando a gente fala sobre assuntos que são relacionados ao nosso particular, nossa vida e tudo mais. Eu acho que é meio que... Eu não digo que é impossível, mas é muito difícil você separar tudo, principalmente porque eu só produzo quando eu estou bem suficiente para isso. E é legal esse trabalho que a gente tem, porque a gente tem essa liberdade. Quando é uma coisa assim, tipo, carteira assinada, que você tem que bater cartão todo dia, se você não tiver vontade de trabalhar, você tem que ir do mesmo jeito, né? Então, a gente tem essa liberdade e eu aproveito até para, nos dias que eu estou melhor, eu produzir mais conteúdo para deixar guardado e ir colocando depois. Então, isso facilita muito. E se tratando dos stories de Instagram, que são esses conteúdos que a gente produz de forma mais rápida, a gente não separa totalmente o pessoal do profissional, mas eu acho que é legal a gente ter aquele senso de saber o que deve ser compartilhado ou não. A gente não precisa também ficar 24 horas colocando tudo o que você faz. Tipo, vou comer, vou no banheiro. Deixa eu avisar aqui, gente, ó, estou indo no banheiro, tipo, né? Eu acho que depende muito do assunto que você vai falar. E mesmo que você compartilhe muita coisa, é importante que o que está sendo compartilhado seja relevante para quem vai te assistir. Eu acho que é o básico e eu acho que é isso que diferencia também o profissional do pessoal. Porque na nossa vida pessoal, a gente não faz coisas extremamente relevantes o tempo todo. Então, é legal você saber compartilhar o que vai acrescentar, de certa forma, na vida de outra pessoa. Você falando na questão da... Não precisar quando comer, ir no banheiro, enfim. Já no meu caso, eu comecei a receber retorno em relação à alimentação. Porque como a boa parte do foco do meu canal é sobre alimentação, sobre corpo, enfim. Eu ficava, não, não vou mostrar o que eu vou comer. Não vou ficar passando o que eu vou comer. Eu vou ficar falando, ai, vou comer isso, vou comer aquilo, vou estar comendo. Só que aí, como é o foco do meu canal, a galera queria que eu falasse. Então, tipo, eu tinha que separar um tempo antes de preparação. Aí eu tinha que ficar mostrando, ai, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas, essa é a questão da... Como ela falou no início. No início, eu acho que eu comecei... Você comecei em 2013, eu comecei em 2015. E, para mim, foi uma válvula de escape. Eu comecei um canal para poder, realmente, fugir de coisas que estavam acontecendo na minha vida. Mas, eu não pensava nem que, sei lá, era monetizado, por exemplo. Eu nem sabia que poderia ganhar um centavo com um negócio desse. Então, era muito aleatório, assim, tipo, eu vou gravar. Então, eu tinha que escolher o momento para aquilo. Eu não pensava exatamente a luz, o áudio, se vai ficar perfeito, se não vai, se na hora da edição vai ficar tudo certinho. Então, foi muito, acho, natural, assim. Eu acho que, quando o nosso primeiro comentário que eu recebi num vídeo meu, eu fiquei assim, como é que essa pessoa viu? Porque eu nem compartilhei, eu tinha vergonha de compartilhar, eu não compartilhava em lugar nenhum. Então, quando, por exemplo, um dos meus maiores vídeos, eu hoje olho para ele e eu fico... Eu não sei nem como é que aconteceu, assim, às vezes eu nem consigo imaginar como que aconteceu, porque eu não divulgava mesmo. Então, assim, essa questão mesmo dos stories, de Instagram, como você falou, tem que ter um senso, né, de você saber separar também, tudo que você vai ficar mostrando. Ah, minha mãe está doente, ô mãe. Tudo que você mostra, eu acho que você tem que comparar, por exemplo, eu que linko, eu uso, eu estou mais no YouTube do que no Instagram. Eu pouco posto no Instagram, assim, mais no feed. Mas eu tento trazer o meu público para o Instagram também e trazer o meu conteúdo que está lá. Eu não falo muito mais do que isso, sobre vida, sobre coisas muito particulares. Mas a gente, às vezes, não sabe muito separar, assim, né? A gente começa a falar e... Mas eu acho que tem que ter o senso de, tá, estou falando demais, eu estou falando coisas desnecessárias. Por exemplo, eu mesmo vejo muitas pessoas fazendo por fazer. Aí eu vou compartilhar porque eu quero que todo mundo veja. E, às vezes, também não é tão relevante, assim, para outra pessoa, enfim, o... Veio você comendo, falando assim, ah, estou doente, vou tomar remédio. Ah, vou ali comprar o pão. E, como você até falou mais cedo, filmar você andando, filmar você dando dinheiro, filmar... Então, eu acho que tem que ter esse filtro. Bom, essa questão de separar o pessoal do profissional, isso vai depender do público que te segue, entendeu? Porque depende muito do estilo de conteúdo que você faz. Por exemplo, tem conteúdo que a maioria dos Instagrams faz que é vlog, né? Falar seu dia a dia, falar da sua rotina. E as pessoas se interessam por isso, pelo simples fato de ser você, da pessoa ter empatia por você. Então, é relevante, nesse sentido, você, por exemplo, mostrar a forma de, por exemplo, você escovar o dente, qual escova de dente você usa, por exemplo, qual pasta você indica, entendeu? Então, isso vai depender do público que você usa, que você tem, na verdade. Então, é difícil você separar o pessoal do profissional, nesse sentido. Agora, se seu público for gamer, se você postar jogos, por exemplo, conteúdo de CS, eu creio que o seu público não vai gostar de você falar um pouco do seu pessoal, de coisas... Ah, oi galera, estou saindo agora com essa roupa. Posso ser que ele não se interesse, ele só se interessa pela questão do jogo que você joga bem e você está compartilhando com ele. Então, separar... Agora uma coisa, Gabriel. Você postou no seu stories, há algum tempo atrás, que você ia pintar a parede do seu quarto de preto. É verdade. E aí, como é o seu público que você se sentiu confortável para compartilhar esse momento importante? Veja bem. Nesse caso, eu acabei nem postando, nem fazendo, eu pintando a parede, né? Porque ele ia compartilhar a parede. Eu ia compartilhar. Eu pensei, não, vou fazer. Só que depois eu acabei, eu nem acabei compartilhando. Meu público, ele é um público, assim, que eu tento pegar um público que goste de mim pelo fato das besteiras que eu faço, entendeu? Do modo que eu compartilho a minha vida de forma abestalhada, digamos assim. Mas a maioria do meu público está lá para ver questões mais de aparência de foto bonita que eu posto e não do... Meu desejo seria que o pessoal me seguisse e gostasse da forma que eu falo, do jeito engraçado que eu tento passar a ser, entendeu? Enfim, separar essa questão do pessoal e do profissional vai depender do público que você tem, que você tenta passar no seu canal ou no seu Instagram. Certo. Vocês, que estavam falando aí sobre a questão de não postar coisas que você não acham relevantes para o público de vocês. Mas a gente, vou fazer uma conexão, assim, com o nome do nosso painel, que é Se Não Compartilhar Aconteceu. Existiu já algum caso de vocês compartilhar alguma coisa e algum seguidor comentar, mandar um direct? Não, isso aí não foi verdade. Porque existe aquela coisa, gente, que muita gente hoje posta as coisas na internet que faz para reafirmar realmente que aquilo aconteceu, que foi verdade. Mas aí a gente vai entrar em outra questão que eu vou falar daqui a pouquinho, dependendo aí do que vocês vão comentar sobre esse assunto. E aí, você falou assim, a pessoa foi. No meu caso, aconteceu muito, assim, uma pessoa, eu postei um vídeo no YouTube, e aí, falando de uma experiência que eu tive, que eu perdi peso, enfim. Como eu não compartilho muita coisa no meu Instagram, a pessoa chegou. Eu, um belo dia, tô lá no meu Instagram, e a pessoa foi, eu leu todo o meu feed, e aí falou assim, você é mentirosa, porque você compartilhou um vídeo falando que perdeu peso e você não tem uma foto gorda. Aí eu fiquei assim, aí eu não respondi. Aí chegou em outra foto, em outro dia, compartilha essa foto gorda. Aí eu, meu Deus, calma. Vai com calma. Aí eu, e chegou o ponto de eu ter que bloquear a pessoa, porque ficava me chamando de mentirosa. E aí eu, amiga, sua louca, para! E eu fiquei assim, cara, realmente, eu contei essa história, sei lá, se alguém fala, vai compartilhar tudo, precisa estar lá provando exatamente que passou por aquilo, que sofreu, que... Ou, enfim, realmente aconteceu, assim, eu não... Eu sei que a internet, você tem todo tipo de conteúdo, todo tipo de pessoa. Eu acho assim, na internet tem um lado maravilhoso, e tem um lado que é tipo um buraco negro, que você não sabe o que está acontecendo, a gente se alfinetando e falando coisas bizarras, assim, que você nem tem direito, mas eu passei por isso, de uma pessoa chegar e chamar me chamar mentirosa, porque eu não tinha uma foto provando. Eu dei vontade de falar assim, minha filha, aqui, ó, manda no direct, eu não quero postar foto, não estou afim. Mas aí, ó, ok, várias fotos, tem um álbum cheio de foto bem gordinha. Dei vontade de pegar o depoimento de todos os meus amigos. E aí eu fiquei, realmente, nesse momento, nessa mesma semana, eu falei, gente, eu vou fazer aquela fotinho de... Vou fazer aquela foto, né, de antes e depois. E aí eu fiquei assim, mas não sou obrigada. Não sou obrigada a postar essa foto. E até porque, por exemplo, na minha fase mesmo, que eu estava bem gordinha, eu estava... Nas fotos, eu saia bem super triste, eu estava vivendo um momento, né, meu, assim, com a minha cabeça. Naquele momento, eu não estava bem. São situações que você não quer compartilhar. Exatamente. E aí eu fiquei com a impressão, eu cheguei a fazer a montagem da foto, eu cheguei a fazer... Eu tive a impressão de que eu magra sou feliz, eu gorda sou triste. E eu não queria passar isso. Eu não queria que as pessoas... Porque o tipo de pessoas que olham no meu canal, eu vejo muito depoimento de gente que associa a estar magra à felicidade. Então, a primeira foto, a mesma coisa que você vê no feed, é imaginar o quê? Tipo, aquela menina, quando ela está magra, ela está feliz. E quando ela estava gorda, ela estava super triste. Então, eu não quis fazer isso. Mas eu passei por isso. Mas foi a única pessoa, graças a... Bom Deus. E também tem aquela questão de que a gente acaba ficando refém das nossas redes sociais. Então, quando o Rodrigo falou sobre o tema do nosso painel, eu pensei muito nesse sentido, de que a gente fica naquela necessidade de ficar postando tudo que acontece. Exatamente todas as coisas que acontecem, para que a gente mostre o que foi que a gente fez. Para que a gente queira provar para alguém que a gente fez alguma coisa e tal. E a gente acaba ficando refém mesmo do nosso telefone, né? Que é uma coisa que era para a gente ter poder sobre ele. Mas ele, as redes sociais que acabam dominando a gente. E o engraçado é que, hoje em dia, a gente não precisa nem ser mais um digital influencer. Qualquer pessoa passa por essa tipo de situação. Eu preciso compartilhar para as pessoas saberem que realmente eu fiz. Sim, e essa questão mesmo da foto e tal. Na internet, a gente decide o que a gente vai compartilhar ou não. E a gente não precisa, necessariamente, ficar colocando todas as coisas que a gente faz. E as coisas não vão deixar de acontecer. A gente não deixou de viver porque a gente não postou um story falando que a gente estava em tal lugar. Eu acho que é muito relativo. A não ser que eu esteja fazendo uma coisa super diferente, viajando e tal. Que, naturalmente, as pessoas querem ver, que o meu público quer ver, ok. Mas eu não preciso me sentir obrigada. Se eu não estou com vontade, se eu acordei e eu não quero publicar nada na rede social. Eu não preciso ter a necessidade, a obrigação de estar fazendo isso. Porque ninguém acorda linda, maravilhosa, todos os dias. Ninguém quer tirar foto todo dia. Ninguém está com o saco para fazer isso todo dia. E, por mais que a gente trabalhe com rede social, nós que temos que ter poder sobre o que a gente faz, o que a gente escolhe fazer. Óbvio que, a depender do público que você tenha, eles vão ter interesse. Eles vão questionar por que você não fez. Como a gente estava conversando mais cedo. Se você ficar um dia sem fazer story, a gente recebe direto. Ah, por que não fez story hoje e tal. Não, o que foi que aconteceu? Está tudo bem? E, tipo, não, a gente só estava vivendo ali. Sem precisar estar com o celular, mostrando tudo toda hora. Então, é muito mais saudável. Tanto para quem é seu público, quanto para você. Quando você tira um tempinho para você poder fazer as suas coisas. Para você poder respirar um pouquinho, não deixar, na verdade, a rede social dominar você. Até porque, como a gente já trabalha com isso. A maioria das coisas que a gente faz envolvem celular, notebook e tudo mais. É legal a gente respirar um pouquinho. Então, tem muitas meninas, inclusive, amigas minhas. Mas que, e eu faço isso algumas vezes, de, por exemplo, final de semana, não fazer story. Porque vai ficar de boa em casa e poder fazer as suas coisas. Então, acho que é essa questão do bom senso mesmo. E, principalmente, da saúde. Porque eu acho que quando a gente se prende muito a essas coisas, a gente acaba perdendo a nossa saúde mental, de certa forma. Porque a gente fica dependente daquela rede social, né? Qual foi a pergunta que você teve? Eu nem lembro da pergunta que eu fiz antes. Porque eu já estava pensando em outros temas aqui para instigar a conversa. Você falou da questão de compartilhar. Sim, realmente aconteceu. Por exemplo, você compartilhar aquilo para provar às pessoas que você fez determinada coisa. Ah, eu já compartilhei várias coisas que eu nunca fiz. Exatamente. Então, segura aí um pouquinho. Ano passado, eu entrei num grupo bem famoso lá do Facebook. E eu descobri uma coisa maravilhosa chamada rolê fake. Várias pessoas postam fotos de coisas que fizeram, sem mostrar, claro. O rosto, nada. Por exemplo, um prato de comida, um restaurante e tal. E aí, as outras pessoas podem ir lá, pegar e postar no seu Facebook. Tipo, estava em tal lugar o rolê fake. Você nunca foi para aquele lugar, mas você postou lá a foto para dizer que estava lá. Então, o Gabriel já fez muito rolê fake. Não, mas eu fiz de uma forma que quem me segue sabe que é mentira, entendeu? Por exemplo, se você sentar no meu feed agora no Instagram, tem lá eu uma foto. No fundo, tem um Louvre lá em Paris. Só que todo mundo sabe que é uma montagem, né? Todo mundo vai ver lá que é uma montagem. Então, é tudo intencional, entendeu? Então, é isso, Gabriel, a graça. A graça. A gente pode perceber que realmente tem alguma coisa rara. Por exemplo, postei um stories de uma bacia cheia de roupa lavada. Eu falei, ó, eu que lavei. Mentira, foi minha avó que lavou, entendeu? Só que quem me segue sabe que é mentira, entendeu? É isso, mas a graça do real é fake é que gera aquela dúvida. Você pode estar lá, mas gera aquela dúvida assim. Gente, a pessoa realmente foi para esse lugar? Hoje em dia, gente, quando vocês verem alguma foto assim em stories, em status no Facebook, que não aparecia a pessoa e ela está naquele lugar, pense duas vezes. Se ela não estiver aparecendo na foto, talvez ela não esteja lá, está certo? E isso que você falou me fez lembrar sobre uma questão também da rede social que faz a gente pensar sobre como a gente tenta passar uma realidade que não necessariamente é a nossa. Inclusive, eu vi, eu recebi uma foto em um grupo, porque eu tenho um grupo com algumas meninas que são youtubers também. E aí, um canal, na verdade, um Instagram de fofoca, que eu não lembro o nome agora, descobriu, na verdade, que uma criadora de conteúdo, uma blogueira, tinha mentido sobre uma viagem que ela tinha feito. Não que ela não tinha viajado, mas que ela tinha ido na classe executiva, se eu não me engano. Ela mostrou a foto, ela mostrou uma foto do bilhete de passagem e estava como classe econômica normal e tal. Só que ela não percebeu que estava aparecendo o número do assento. E aí, depois, ela postou uma foto no feed sentada na parte da classe econômica e tal. E a gente estava até comentando no grupo que, se fosse no meu caso, por exemplo, às vezes a gente senta bem no fundo do avião, né? Então, dá tempo, tipo, até você sair, você consegue passar pela classe executiva e tal. E seria muito mais legal se ela fizesse como ele faz, tipo, ah, eu fui de econômico, mas não posso deixar de tirar a minha foto no executivo. Seria muito mais legal ela falar, porque, tipo, qual é o problema de você viajar na classe econômica, né? O importante é você ir, tipo, o importante é que você vai pisar em Paris depois. Ninguém quer saber como você foi. Então, seria muito mais legal você falar a verdade do que você tentar ficar mascarando uma coisa que não é uma coisa que é sua. E eu acho que a ideia inicial desse trabalho como criador de conteúdo digital, como blogueira, era exatamente essa, né? De pessoas reais, como quem está assistindo, tendo uma certa visibilidade, falando opiniões sinceras sobre determinadas coisas. Então, quando a gente fica tentando passar uma realidade que não é nossa, a gente acaba quebrando a cara depois, porque vão descobrir de alguma forma. E, tipo, seguidor, menina, seguidor, repara tudo. Você pode fazer o que quiser. Só FBI, eu acho que tá o que é na vida toda. É FBI mesmo. Então, assim, é... E eu também já participei em esses grupos de blogueira. É a melhor coisa que tem, assim. A gente fala muito sobre fotos... Essa foto não é real. A gente fez uma tag no grupo. E aí, a gente mostrava uma foto. Porque a gente sempre tira foto bonitinha, né? Tipo, a foto com roupão, foto com toalha na cabeça. E a gente faz umas fotos bem bonitas. E aí, a gente posta essa nossa foto e comenta o motivo dessa foto não ser real. E aí, teve uma menina que colocou uma foto que ela tava sentadinha na cama, com roupão e tal, com a canequinha na mão. Aquelas fotos bem... Tumblr, isso. E aí, ela colocou. Essa foto não é real. Porque eu já estava muito puta. Porque eu já tinha tentado mil vezes tirar essa foto. Toda hora eu tinha que sair da cama e apertar no timelapse do celular pra poder tirar e tal. E isso é legal porque a gente quebra um pouquinho essa coisa de que vida de digital influencer é perfeita. De que a gente já acorda bonita. Tipo, foto, tô sem maquiagem. Aí, tipo, a menina já passou corretivo, já passou não sei o quê. E fala que é uma pele natural. Então, é muito mais legal você falar a verdade do que você tentar ficar mascarando. Até porque, quando a gente fica passando uma realidade que não é nossa, isso afeta quem nos acompanha também. Porque, às vezes, parece que é uma realidade que a pessoa nunca vai alcançar. E não é saudável você passar uma não-verdade, né? É porque entra também, assim, na questão do... Quando você tem muita visibilidade, você quer passar sempre... Você está na melhor e tal. Você é perfeita. Você acorda com o cabelo maravilhoso. Você começa a compartilhar em verdades. E muitas pessoas acabam ficando um pouco deprimidas em relação a isso. Porque, poxa, gente, essa pessoa acorda tão maravilhosa assim. Eu acordo todo dia, assim, acabado. Cabelo de nero, toca na cabeça e tal. E aí, vocês são o que vocês compartilham? Ou, às vezes, você... Não, vou dar uma enfeitadinha aqui, gente. Vou responder a sua pergunta pegando o link da resposta dela. No meu Instagram, onde eu posto pouco, mas quando eu posto, eu posto mais coisas relacionadas a uma paixão que eu tenho, que é maquiagem. Falar sobre beleza e tudo mais. E, assim, eu posto tanta foto, tanto vídeo tutorial de maquiagem. E estou nesse mundo de maquiagem que, às vezes, quando eu faço stories sem maquiagem, porque eu falo assim, ah, eu estou no stories, eu... Eu recebo, tipo, ah, não, vai lá e põe maquiagem. O que é internet é um negócio assim. A pessoa, eu... Ninguém... Tem comentários que eu acho que a pessoa, que se alguém fizesse para ela, ela acha que ela não... Então, às vezes, as pessoas também querem que a pessoa seja exatamente como no feed, né? E tem gente que tem esse negócio de feed organizado, de... E eu sempre falo, gente, calma, porque não é bem assim. Às vezes, você vê uma pessoa super feliz lá no feed dela, só... E feed organizado é a pior coisa que você tem. Você não consegue seguir, você tem que ser muito disciplinado. Exato. Porque eu tentei e não consegui desistir. Não, mas de jeito nenhum. E aí, quem está vendo ali, acha que a vida daquela pessoa que... Eu sempre comento isso. Gente, o Instagram... Você olha o Instagram de uma pessoa, não é nem 10% da vida dela. Não é nem 10% do que ela pensa. Não tem como você tirar a conclusão da vida inteira de uma pessoa pelo que você está vendo no Instagram dela. Então, tem gente que, sei lá, eu mesma não faço isso. De postar... Eu estou num momento ruim e eu vou lá e posto uma selfie. Eu não consigo nem escrever na agenda. Não consigo, não consigo. Então, eu acho que a gente está vivendo num mundo que olhar para a saúde mental é extremamente importante. Não só para a nossa, mas também do outro, né? E quando a gente produz conteúdo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, aliás, um pouco não, muito cuidado com o que a gente está compartilhando e você não passar uma verdade que não é sua, uma coisa que não é... Que você não tem domínio. Porque você pode afetar e vai afetar a vida de outra pessoa que está consumindo. Por exemplo, se eu faço um vídeo de 10 minutos falando sobre corpo e fim, e não é nada daquilo que eu acredito, eu sei que a pessoa que assistiu aqueles 10 minutos daquele vídeo, ela vai sair, ela vai terminar, se ela terminar o vídeo, ela vai ter absorvido aquilo ali e vai levar para a vida dela, vai compartilhar com outras pessoas e tudo mais. E assim, a verdade sempre aparece. Entendeu? Eu acho que você não consegue manter um conteúdo, você começou, tipo, em 2013, como é que você vai manter o conteúdo em 2018? Tipo, olha que saco, vou ter que falar isso. Oi, gente, tudo bem? E você não é aquilo. Então, uma hora, super enjoa. Você não vai aguentar ficar fazendo aquilo, sabe? Então, eu acho que tem que ter esse filtro. Por exemplo, eu só posto foto, porque eu falo coisas de maquiagem. Então, no meu Instagram, eu só posto maquiagem. Então, eu quero mostrar no meu stories que eu sou super de boa sem maquiagem. Eu também não quero viver escrava de maquiagem e eu não quero passar para as pessoas que se você ficar sem maquiagem é porque significa que você é feia ou que, por exemplo, você está com espinha, é uma coisa esquisita, é uma coisa feia. Eu quero mostrar que eu não sou, tipo, eu não sou obrigada a acordei, eu só vou fazer stories maquiada. Eu já, acho que na época do Snapchat, eu tinha isso. Ah, não, mas eu vou só fazer quando eu estiver com um corretivozinho, porque minhas olheiras são escuras. Eu sou, ah, não, tem uma espinha gigante, não vou fazer. E eu falei, não, mas eu não posso fazer isso porque no dia a dia eu sou assim, eu não estou maquiada 100%. Eu até falo, gente, eu gravo o tutorial, por exemplo, eu gravo um tutorial, tipo, há 10 minutos depois eu tiro, prendo o cabelo e vou editar o vídeo. Então, eu não estou assim o tempo todo, não ando assim, não acordo desse jeito, não vou, sei lá, malhar, caminhar, maquiada. Então, eu passo aquilo, mas eu quero também mostrar que se você não estiver com aquilo, está tudo bem também. Você não quer dizer que você, não se quer dizer que é uma mentira aquilo ali que está passando, porque está no seu feed. Tem muito mais além do feed, dos stories, né? Pegaram meu microfone. A pergunta foi se eu sou o seu... Se você realmente é aquilo que você compartilha. Não, eu sou uma farsa. Não, mentira. Comente, justifique a sua resposta, querido. Não, eu sou... No meu Instagram, eu até tento passar o que eu sou, como eu falei no início da fala, eu tento passar o que eu sou quando eu estou sozinho, entendeu? Lógico que a gente não fica todos os momentos da vida do jeito que eu tento passar no Instagram. O que eu tento passar no Instagram? Mas você acha que isso não gera uma decepção, às vezes, quando a pessoa te conhece pessoalmente? Sim, tem algumas pessoas que falam Pô, você é todo assim, mano, no Instagram você fica... É porque, como eu falei, no Instagram eu tento passar alegria, entendeu? Tem momentos da nossa vida que a gente não fica alegre o tempo todo, entendeu? Tem momentos, tem lugares que a gente não pode se comportar do jeito que a gente se comporta, quando está em casa sozinho ou quando está querendo passar algo no Instagram, às vezes... Eu não digo que é que seja uma farsa, como eu falei agora. Eu digo que é o que você deseja passar no seu Instagram para o seu público, entendeu? Então, essa questão ela é bastante complicada. Certo. Inclusive, gente, eu passei um pouco por essa decepção com o Gabriel porque eu conheci esse menino, ele estava super calado, eu não falava nada, super tímido na dele e eu não seguia ele nas redes sociais ainda. Aí eu fui seguir e eu disse quem é essa pessoa que está aqui? É completamente outra pessoa. É verdade, o pessoal... Eu sou uma farsa. Você já comentou isso? Então, gente, vamos falar sobre desconexão. Vocês, Gabriel posta muito o que ele gosta de fazer sozinho, então, quando ele está acompanhado, ele não posta nada. Só quando ele está acompanhado do cachorro dele, gente, o urso, é a dupla dele ali. Luciele e Juliana, e vocês, quando nós estamos postando sobre alimentação, sobre moda, questão racial, eu queria que você falasse, Luciele, sobre isso, de discutir as questões raciais nas suas redes sociais. Então, o assunto de relação racial, ele é um assunto mais delicado para se tratar, principalmente porque vivendo num momento político como o que a gente vive hoje, é mais complicado ainda, porque a gente não pode simplesmente falar, ah, vou falar sobre isso sem que eu tenha lido sobre o assunto, sem que eu tenha estudado, sem que eu tenha roteirizado um vídeo para que ele seja produzido, para que eu fale sobre determinada coisa. Porque a gente tem, na verdade, a gente tem pessoas de todas as formas. A gente tem aquele público que está ali querendo entender mesmo sobre o que a gente está falando, que quer aprender e que quer conversar sobre isso. E a gente também tem as pessoas que acham que a gente só está querendo chamar atenção, digamos assim. E o YouTube, ele é uma rede que é branca, que é elitista ainda e que principalmente é machista. Então, uma mulher negra no YouTube sempre vai receber um monte de críticas e principalmente se for uma mulher negra que tenha posicionamento, aí o negócio fica mais complicado ainda, porque já não basta você ser mulher, aí ainda é negra, ainda quer falar, ainda quer ter voz, então, é, exatamente. Então, cada vez mais, assim, com o aumento do meu público eu percebo que eu preciso ter uma preocupação muito maior para produzir um conteúdo e principalmente para que esse conteúdo seja, ele seja palpável para todas as pessoas que assistirem. porque se tratando de relação racial no Brasil a gente não tem, principalmente no colégio a gente não teve tanta informação assim, é só assim, o básico do básico, principalmente se tratando de colégio público, eu cresci, estudei em escola pública a minha vida toda, então, quando a gente pensa em educação racial no Brasil é muito precário e aí eu penso em, e é o que eu tento fazer, é trazer para o meu canal esse tipo de assunto para que todo mundo consiga compreender pessoas de todas as idades um tipo de conteúdo, eu sempre penso assim, eu vou produzir esse vídeo aqui, se manhã que tem uma uma história de vida diferente da minha, se ela for assistir esse meu vídeo aqui sobre racismo, sobre racismo constitucional, manhã vai entender o que eu estou falando, se uma menina de 12 anos assistir esse vídeo, ela também vai entender, se uma menina negra assistir esse vídeo, ela vai entender, então, a gente que é produtor de conteúdo digital, a gente precisa ter essa preocupação e eu acho que não só eu, enquanto pessoa negra, produzindo no YouTube, mas qualquer pessoa que vá produzir o conteúdo, ela tem que pensar se ele vai ser relevante, se ele vai estar ajudando alguém e se ele vai estar influenciando, de que forma ele vai estar influenciando. Então, eu acho que é o básico do básico, é você ter propriedade suficiente para falar sobre isso, ter aquele famoso lugar de fala para falar sobre e é bem desafiador, mas é legal quando a gente percebe que nós estamos conseguindo ocupar espaços e ajudar pessoas. Eu acho que a melhor parte da produção de conteúdo digital, pelo menos para mim, é receber um direct, por exemplo, eu recebo muito direct de professores, por exemplo, falando que usaram um vídeo que eu fiz na série do Novembro Negro, falando sobre simbologias do turbante, da trança, da história da trança na go, na cultura negra em especial, e aí eu fiz uma série no Novembro Negro e eu amo receber vídeos de professores falando que usaram no colégio um vídeo que eu produzi, que eu estudei, que eu fiz a gravação toda sozinha, editei, então isso eu acho que é o mais importante e também receber comentários de meninas falando tipo ah, você me ajudou muito em tal coisa, eu não sabia como cuidar do meu cabelo, ou então meninas que nem sabiam que eram negras, como eu também não sabia, eu não sabia, então é muito legal você perceber que você influenciou positivamente alguém, eu acho que o mais importante do nosso trabalho é esse mesmo. É como você falou, a parte mais recompensadora do negócio é você receber um comentário falando assim, nossa, como você me ajudou, como eu estava passando por a mesma situação e eu estava achando que eu estava passando sozinha, eu recebo muito comentário sobre, assim mesmo, eu achei que eu estava passando por isso sozinha, e eu fico assim, gente, como é que, essa questão de você compartilhar, eu comecei fazendo isso, eu vou compartilhar porque eu sei que eu não passo por isso sozinha, e talvez essa minha trajetória de compreender e passar por isso, também chegue pessoas e me ajude também, porque não é só a questão de ajudar, eu acho que da mesma forma que eu ajudo, eu também estou sendo ajudada, então, para mim, sempre bate, acho que com pessoas até youtubers ou instagramers maiores, eu vejo muito pessoal comentando, dá vontade de desistir às vezes, baixa o desânimo, ou então um comentário que te desanima, e aí você para e pensa, e quando você recebe um comentário desse de, você me ajudou, então, você fez a diferença nisso, por mais que seja uma pessoa, duas ou três, é maravilhoso, assim. Certo, gente, nosso bate-papo já está chegando quase no final, agora a gente vai abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o microfone está aberto. Alguém? Doli uma? Ali. Vamos lá. Alô, alô. Testando? Foi. Eu sou a Gabriele Muniz, o repórter gourmet, e eu tenho uma pergunta que é o seguinte, no repórter gourmet eu não sou, não sou eu, Gabriele, falando sobre a vida, eu falo sobre um trabalho, sobre gastronomia, sobre o universo gastronômico, então, por vezes, eu tenho um planejamento, que eu tenho que seguir esse planejamento, e tem a questão dos stories. Como é que vocês lidam? Vocês são pessoas, pessoas físicas, vocês não são empresas, então, mas vocês têm parcerias comerciais, até mesmo, possivelmente, vocês já tenham até PJ, vocês sejam pessoa jurídica para emitir nota, enfim, vocês são uma empresa por detrás. como é que vocês lidam com a questão quando vocês mencionaram que quando não tem, poxa, eu não vou me obrigar a fazer um story, poxa, temos que respeitar esse lado da individualidade, no dia eu não estou bem, não vou forçar uma barra, mas quando você trabalha comercialmente, como é que vocês lidam com o querer e o dever de ter que fazer por uma questão comercial já afirmada? Então, eu acho que o legal do trabalho com internet e o nosso trabalho como criador de conteúdo é que a nossa relação, pelo menos a minha relação particular com as marcas que são minhas clientes, digamos assim, é que não é o mesmo tratamento que se tem, por exemplo, com um artista de televisão, um contrato com um artista, um ator, digamos assim. Quando a empresa contrata o meu trabalho, ela não me contrata só como modelo ou só como atriz, ela contrata a criadora de conteúdo, o Lucielen, que tem determinado perfil, então, eu não vou estar interpretando, até porque a gente tem que sempre se preocupar com a essência do início do trabalho de blogueiras e tudo mais, que era a gente passar a verdade. Então, o básico para mim, para que eu feche um contrato com a marca, é que eu me identifique com ela, porque eu não vou divulgar um produto que eu não acredito e também tem essa questão do relacionamento que a gente faz com a marca, de na hora da gente marcar o melhor horário para fazer uma publicação, o melhor dia, se eu vou estar disponível realmente naquele dia. Então, dá para a gente fazer esse ajuste para que a gente não tenha problema depois. E, geralmente, quando são esses trabalhos que são acertados com uma antecedência, então, dá para eu ter um prazo, por exemplo, para conseguir produzir esse conteúdo com calma, deixar ele já pronto para, no horário certo, eu poder fazer. Mesmo que sejam stories, se é um story comercial, eu não vou deixar para gravar o story no dia que eu vou entregar, até porque, geralmente, a gente grava, envia para a marca provar, para depois a gente liberar para o nosso público. Então, para mim, isso é bem tranquilo. no meu caso, é mais no YouTube. Então, como você falou, você não vai, tipo assim, fechei hoje, vou gravar hoje, vou fazer tudo hoje, principalmente no YouTube, que, no caso, eu faço tudo sozinha, então, eu ligo a câmera, eu ligo a luz, eu tenho que editar, eu tenho que fazer tudo. Então, eu faço no meu tempo e acordado, tem que fazer, tem que fazer, tá, tem que fazer. Quando? Aí tem que aprovar, aprova, ok, tudo bem. Mas, eu acho assim, tem essa questão de que não é aquela coisa, ai, contrato, tem muita gente que faz, todo mundo tem que parar para poder fazer isso. Não, você vai fazer no seu quarto e você vai fazer, como, por exemplo, no meu caso, que é vídeo, um vídeo normal, que estou eu falando ou fazendo alguma coisa, aí eu vou parar o meu tempo, vou fazer o meu tempo, e vou postar, né, nos dias que eu já posto normalmente. E um vídeo que tem algum colaborador, um patrocinador, vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer no dia que eu já posto o vídeo, naquele tempo que eu já reservo para gravar o vídeo. Então, mas assim, eu acho que no Instagram funciona a coisa que é mais rápida, né, mas eu acho que não tem esse negócio de, olha, tem um monte de gente contando com você, tem aquele dia que você tem que reservar, parar e fazer. É, eu já, com a sua própria rotina e você adequa isso à sua rotina. Até porque, acho que quando as marcas procuram, acho que o primeiro pensamento que eles devem, precisam ter, essencial, é que muitas vezes a gente faz tudo sozinha. Eu mesma, eu tenho um blog literário, tenho parceria com algumas editoras e estou passando por uma fase horrível que eu não consigo ler nada. E eu tenho prazos para entregar resenhas de livro, mas elas conseguem absorver aquilo de, por exemplo, eu falo, eu tenho prova na faculdade, estou trabalhando. Elas conseguem entender um pouco esse lado? Já eu tenho uma experiência como a marca me contratando e eu como empresa contratando digital, influenciadores digitais. Porque eu tenho um negócio que eu comentei no início da palestra, que é o Gela Arosca. e várias pessoas, vários digitais influentes me procuram justamente para fazer a tal parceria de eu dar algumas quantidades para eles em troca de divulgação e vice-versa. E essa questão, eu acho que tem que ter uma renúncia dos dois lados, porque é interessante para a empresa, mas é também interessante para o produtor de conteúdo. Então, tem que ter um pouquinho de renúncia para os dois lados para cumprir o que é interessante tanto para a empresa quanto para ele. Então, eu acho que é necessário um diálogo para se chegar a um denominador comum entre os dois e fazer a coisa, a publicidade da melhor forma possível, que não seja algo tão forçado, mas que também não fique mentindo em relação àquele produto. Tem que ser um produto que realmente você aprove e que seja relevante e você não fique sendo uma farsa para os seus seguidores. Mais alguma pergunta, galera? Todo mundo está com sono, é isso? Sem perguntas? Ok. Eu vou aqui para ela. Boa noite. Meu nome é Evelyn. Eu queria saber quando vocês decidiram produzir conteúdo, se vocês já tinham alguma ideia, se vocês contavam com alguém ou se vocês acordaram tipo, hoje eu quero produzir conteúdo, vou pegar a câmera, vou gravar. E qual o principal desafio? O que é que é mais difícil para vocês ao produzir esse conteúdo? Olha, eu vou começar falando por mim. Eu comecei meu blog em 2012 quando eu comecei a faculdade de jornalismo porque eu queria colocar em prática aquilo que eu estava fazendo. No início foi mil maravilhas, mas depois a gente vai vendo o lado obscuro entre os blogueiros literários e não dá para você continuar sozinho durante muito tempo, principalmente no meio literário. E quando você vai crescendo, as editoras mandam um livro para você, você tem aquele prazo para entregar, não dá para seguir sozinho. Hoje eu conto com duas pessoas, tem até um colega ali que resenha junto comigo e eu tenho uma colega lá do Ceará que me ajuda bastante. Então, para conseguir se manter na literatura, resenhando livros, acho que você tem que criar laços, fazer conexões, parcerias. Eu comecei fazendo do nada. Comecei a postar, postar de uma forma rotineira e quando eu vi as pessoas me dando feedback que me motivava mais ainda, mandando direct. O direct geralmente era o quê? KKKKK. E eu falava, porra, que massa, achou engraçada a besteira que eu acabei de fazer. Então, isso me motivava. A maior dificuldade, eu creio que seja a rotina mesmo, é você ter um planejamento de sempre estar postando um conteúdo, porque se você parar de postar conteúdo, você acaba... Caindo no esquecimento ou gerando uma conversa? Caindo no esquecimento, porque se você não fizer, você não é lembrado. Existem milhares de pessoas fazendo conteúdo no Instagram. Se a pessoa não vê, você acaba esquecendo. Se você manter a rotina sempre, a pessoa acaba te vendo. Então, eu acho que o maior desafio justamente é esse, você sempre ter a mente criativa e você sempre estar postando conteúdo e interagindo com o seu público. Nesse trabalho com internet, eu acho que a melhor coisa é que você trabalha na sua casa e a pior coisa também é porque você trabalha na sua casa. Se tratando de minha família, que é uma família que todo mundo fala alto, a gente mora em Feira de Santana, já na parte mais do interior da cidade ainda. Então, o bairro onde eu moro era uma fazenda dos meus avós. Então, a rua principal são todos meus tios. então, o pessoal chega falando, a gente está no portão, já está ouvindo que o povo está falando dentro de casa. Aí, numa das reformas que eu fiz no meu quarto, eu coloquei um letreirinho iluminado e aí, eu já deixei de aviso, quando eu estiver gravando, se estiver ligada aqui é porque eu estou gravando, mas mesmo assim, manhinha, manhinha, sussurrando, manhinha parece que está gritando ainda. Então, então assim, é complicado você conseguir ter uma rotina certinha porque você está em sua casa, então sempre vai chegar gente, aí tem o vizinho que quer escutar rocha às seis horas da manhã, aí você fala, não, vou gravar de madrugada, aí os cachorros da vizinha ficam latindo. Então assim, é muito complicado, por isso que muitos criadores de conteúdo acabam depois de um tempo alugando um espaço, ou vendo um estúdio e tal, eu pensei até na possibilidade de tentar colocar alguma coisa que isso, porque assim, no meu quarto dá para ouvir tudo, passa o carro do ovo, aí eu tenho que parar de gravar o vídeo, esperar o carro passar. Então, é complicado nesse sentido, mas é legal porque a gente pode fazer os nossos horários, eu acho que se tratando de emprego, acho que todos os empregos que as pessoas prometem, falam que a melhor coisa é que você pode fazer os seus horários, mas também é um desafio para você se organizar e para você se manter produtivo quando você trabalha para si, porque você tem que ter um compromisso consigo, porque se você não fizer, ninguém mais vai fazer, então assim, você tem que ser organizado, tem que ter mil planilhas e colocar avisos no quarto todo para você não deixar de fazer, é exatamente. Olha, no meu caso, eu também comecei do nada, assim, eu falei, eu estava fazendo TCC na época, eu estava ficando louca, eu estava ficando louca, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não aguento mais fazer TCC, e aí eu liguei a câmera e já tinha cobranças de amiga, faz vídeo que eu quero aprender a fazer tal coisa, então eu comecei a fazer muito aleatório, realmente eu não divulgava para ninguém, eu comecei a fazer mais para ajudar amigas a fazer, só passava para elas e essa questão da dificuldade é exatamente isso, é do horário, por exemplo, eu trabalho em casa, mas eu tenho essa questão de produzir o conteúdo e tenho a questão que eu trabalho com outra coisa também, então eu tenho que dividir, mas assim, quando eu trabalhava de carteira assinada, eu acordava 5 da manhã para poder gravar vídeo com a cara toda inchada, mas eu, é, ai, bom dia, bom dia, assim, morrendo de sono, usava sábado, eu moro na, na frente da piscina do condomínio, ou seja, final de semana não, não existe gravar, porque é criança, é paf, tipo, e ai, você não consegue gravar vídeo, então até final de semana eu acordava super cedo para poder gravar, então, acho assim, quando você quer muito, sabe, você, você não arranja muita desculpa, você vai acordar de madrugada, você, é, por exemplo, já chegou o momento de que eu estava gravando vídeo, estava muito barulho, eu parei tudo, voltei do início, fiz sem o áudio para poder gravar o áudio por fora, porque era um vídeo que dava, então, é, eu acho assim, que você tem que ter esse compromisso de falar assim, olha, eu tenho que, por exemplo, no meu caso, eu posto vídeo todo domingo, então, quais são os dias que eu posso, sei lá, parar para gravar, né, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com duas coisas, então, qual o momento que eu posso parar e ter essa rotina de gravar e de, eu mesmo, no meu canal, eu posto dois tipos de conteúdo, então, tem um que é mais trabalhoso, eu não conto com a ajuda de ninguém, mas eu tenho que, né, parar, tirar aqueles 30 minutos para poder ligar a luz, colocar a câmera, ver se está no posicionamento certo da câmera, se não está, se o tripé está meio desnivelado, enfim, e vai vendo, aí é do meio da gravação, a câmera desliga, é quando você vai editar, cadê o resto, aí quando você vê cortou, aí você tem que começar do zero, é muito maravilhoso, às vezes dá raiva, dá vontade de desistir, mas, eu acho que tem, tem partes mais positivas do que negativas. É isso, gente, felizmente já acabou o nosso painel, vou deixar aqui nosso Instagram para vocês seguirem, o meu, eu tenho dois, o do meu blog, arroba, bloggarotasdepapel, e o pessoal que é Tiana Santana com THM, o Tiana, e quero que vocês falem de vocês também, né? Eu sou Júlia Carvalho com dois L's, tanto no Instagram quanto no YouTube, Júlia com I, não é sem I com I. O meu é Lucielen Assis em todas as redes sociais, Lucielen com dois L's e N no final, e em todas as redes sociais é tudo igualzinho, sem acende, sem nada. O meu é arroba, veloso com dois L's, veloso Gabriel, tá bom? Me adiciona, manda beijo. Se ficou alguma dúvida sobre as redes sociais da gente, segue lá, o arroba faz o RU, que vai estar lá, todo mundo marcadinho, é só seguir a gente, tá ok? Obrigada pela presença de vocês, aí, bom restinho de Campus Party, e boa noite, quem vai dormir, e bom dia, quem vai ficar acordado ainda. Obrigada.